Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no calçador Miguel Arraes, no setor verde, trazendo para vocês essa maravilha aqui, camisas pessoal, gola careca que fala, de manga curta, a partir de 8,99 centavos, o telefone que eu lhe passo está bem aqui, olha só, 8,1 Pernambuco, 9 na frente, 92, 87, 71 e 64, olha só que maravilha aqui, olha só essa camiseta, como são bonitas. Muito bonito, a partir de 8,99 vocês estão comprando camisas com a gente aqui, uma mais linda do que a outra, como vocês estão vendo, olha essa aqui, gola polo, um detalhe pessoal, são várias cores nesse mesmo tecido aqui, é muito bonito, muito bonito mesmo, está vendo ali a gola aberta ali, para vocês terem ideia, muito bonito, simplesmente um show a parte aqui, muito legal, olha só que lindo, simplesmente um espetáculo a parte aqui, vocês aqui são muito bonito, é diferente de tudo aqui, olha só que show, eu passo com calma para vocês ir pegando os detalhes, pode ser aquele vídeo bem rápido que você não vê nada, né, olha só, vocês aqui pessoal, lisas já são a partir de 11,99, ou seja, 12 reais, preço em um ótimo de mais aqui, olha só os acabamentos, muito bonito, olha só que coisa mais linda aqui, suprimento espetáculo a parte, muito legal, está vendo que lindo, está vendo que show do bolo aqui, e também pessoal, temos, é, a, a UV né, que protege o sol lá em cima, tem um precinho ótimo também, vocês vão mandar um oi aqui, que a turma vai explicar para vocês o precinho aqui, o detalhe, eu quero trazer vocês para cá, esse box é bastante extenso, como vocês estão observando, olha só que lindo aqui, tem ela com capô, e tem ela sem o capô ali em cima, como vocês estão observando, muito legal mesmo, simplesmente um show a parte, então é isso, Nossa marca pessoal, Naruto, Naturo, Rios, camisaria, o telefone que eu escolhi foi esse de baixo aqui, o último do canto, 81 Pernambuco, 9 na frente, 92, 87, 71, 64, acho que foi esse, foi esse mesmo, calça do Miguel Arraio, Setor Verde, Rua D, o banco aqui é o 111, tá bom, então é isso, lembrando pessoal, comprar o pedido e estudar através desse contato, para ringar o carinho dos nossos fornecedores, leve esse vídeo para quem está começando, montar seu loja, ganhar seu dinheiro, e é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que seja um ano maravilhoso, com paz e saúde para toda a família, e vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro, eu preciso de vocês se movimentando, para nós subir esse nosso Brasil, tá bom, então é isso, olha aqui a oportunidade para vocês ganharem dinheiro, está bem aqui, bem na sua frente.